Bem-vindo ao meu canal. Não esqueça de se inscrever para receber os melhores vídeos, ativar o sininho de notificações e curta os vídeos. Boa sorte a todos vocês. Finalmente, Oron foi capaz de usar o cérebro dentro da cabeça. Ele não conseguia pensar com clareza porque estava agindo com raiva. Mas, felizmente, Iavuz não desistiu desse trabalho doméstico. Iavuz descobriu quem enviou Ira para aquela casa sem o conhecimento de Oron. Essa pessoa era Moisés? Porque você vai se lembrar disso dos episódios anteriores. Neva foi até Musa e disse-lhe para levar Ira para esta casa. Musa aceitou isso porque não queria que Ira permanecesse nas ruas. Depois, Siangir foi até aquela casa e os viu. Felizmente, Iavuz acendeu o estupim da bomba. Ele disse que foi Musa quem contatou aquela casa. Quando Oron ouviu isso, ficou bravo e foi até Musa no jardim e segurou-o pelo pescoço e encostou-o na árvore. Oron ficou muito zangado. Oron está agarrado ao colarinho de Musa e gritando com ele, como ele pode participar dessa traição. Mas Musa não tem medo de Oron. Ele diz Oron que meu irmão não te traiu. Oron pergunta com raiva porque você o colocou em casa então? Musa diz, a senhora Neva me contou sobre aquela casa. Ao ouvir isso, Oron deixa a coleira de Musa e vai até Neva pedir o relato disso. Oron diz a ele que você encontrou a casa que Ira encontrou. Neva fica surpresa ao ouvir isso porque não esperava tal coisa de Oron. Mas ele acha isso uma mentira e conta a ela que conversamos com meu irmão e o instalamos naquela casa para que Ira não ficasse de fora. Quando Oron ouve isso, fica surpreso com o que aconteceu. Porque lhe ocorreu que Ira poderia ser inocente. Ele acabara de dizer palavras muito duras para ela e insultou sua honra. Quando Oron ouve isso, ele imediatamente vai para a mansão para encontrar-lhe a vus. Nesse momento, Ira está na varanda. Oron olha para Ira sem graça. Oron disse-lhe palavrões tão ruins que não há como voltar atrás. Mas Neva pode estragar este jogo novamente aqui. Ou ele pode culpar Cianjir. Musa foi até Ira e disse-lhe que a casa pertencia à empresa de Cianjir. Ira ficou muito surpresa ao ouvir isso. Ele pensa como ele caiu nesse jogo. Na verdade, as peças estão lentamente começando a se encaixar. Agora Musa entende que não deveria acreditar em Neva. Resta muito pouco para provar a inocência de Ira. Oron finalmente decidiu prosseguir com este assunto. Mas nada mais importa porque ele já perdeu o Ira. Oron foi até a vus e perguntou como ele foi para aquele hotel. As mensagens foram realmente enviadas do telefone de Cianjir. Ele diz que você aprenderá a todos eles um por um. Se a vus prosseguir com este assunto, ele definitivamente o resolverá. Então de agora em diante assistiremos a Oron implorar a Ira por um tempo. Porque Oron merecia. Isso deixou Ira muito triste durante esse período. Deixou ficar triste por um tempo. Se gostou dos vídeos, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Cuide de você.